Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um tutorial super natural para o Natal e aí depois eu faço um mais pesado, tá bom? Eu vou começar passando o corretivo da Maybelline, esse daí é o Fit, meu mano, a cor 10. E eu passo na olheira e aí o restinho que sobrou no pincel eu espalho para o resto do meu rosto, para onde eu tenho alguma manchinha, algum vermelho e tal. Depois eu vou direto para o bronzer, eu uso esse daí da Milani e eu passo aí na bochecha para dar uma bronzeada e ele tem vários brilhinhos, então fica super natural. E depois eu uso esse blush da Kiko Milano, que é o meu preferido, para dar uma rosadinha na bochecha, passo um pouquinho no nariz e vou espalhando com esse pincel. E depois eu passo o iluminador, é o Girl Meets Pearl da Benefit e ele é maravilhoso e fica super natural. Então eu passo aí em cima da minha bochecha, passo também um pouquinho no queixo, um pouquinho em cima da boca assim e também um pouquinho no nariz para deixar a cara inteira iluminada. Depois eu venho com esse trio de sombras da Boticário e aí eu uso essa primeira que é um meio cobre assim, bem clarinho, cheio de glitter e eu passo ele em toda a pálpebra móvel, vou fazendo camadas para ele ficar mais forte, vou espalhando. Depois eu uso a cor mais clara só para dar uma iluminada no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E eu amo esse efeito de iluminada no cantinho interno, vocês sabem. Depois eu uso esse delineador que é da L'Oreal e eu começo fazendo uma linha bem fina assim, do meio do olho para o final, não faço no olho inteiro. E aí depois eu já faço o gatinho e dessa vez eu fiz um gatinho mais fino assim, para ele não ficar tão forte, tão pesado assim. Que é mais uma maquiagem para o dia assim. Então eu fiz esse delineado mais fininho. Depois eu vim com um rímel que dá aquele acabamento na maquiagem, eu usei o Hypnose Drama da Lancome. E depois de gloss eu usei esse daí da Ulta que é bem brilhoso, mas ele tem uma corzinha meio marrom, então ele deixa a boca com uma cor mais forte assim. Então passei. E aí a maquiagem ficou desse jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado que vocês tentem fazer aí em casa. Essa foi a maquiagem natural. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, dá um like para a gente chegar a 300 mil até o final do ano. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.